Graças a Deus, graça e paz, vamos orar, vamos orar em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que a presidência está aqui, Deus, Espírito Santo, te clamamos Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que trabalha, um Deus que executa a sua obra, Pai, em nossos bens, Senhor, que nessa hora, Senhor, meu Deus, venha tendo de misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha repreendendo toda a fúria do adversário, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, sobre nós com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, que nós possamos, Pai, crescer e conhecer, Pai, cada dia mais, Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, Pai, te encontre o Senhor as vidas que necessitam da Tua palavra, necessitam do Teu abraço, Senhor, meu Deus, que nós possamos ser todo dia alguém diferente, alguém melhor, Senhor, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, reconhecemos, Pai, que sem Ti não somos nada, reconhecemos, Pai, que sem Ti não podemos nada, ó Senhor, meu Deus amado, hoje iremos, Senhor, expressar a Tua palavra, não tem como expressá-la, Senhor, se não sentimos a Tua presença, a qual eu já sinto aqui agora, Pai. Espírito Santo, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem fazendo, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, repreenda, Senhor, meu Deus, toda a fúria do adversário, toda a seta do inimigo, Senhor, ó Deus, sem Ti não tem condições, Pai, de prosseguir, Senhor, meu Deus, Pai, posso errar, posso pecar, o Seu Filho pergou, o Seu Filho pecou, mas, Pai, não se afasta de nós, não se afasta de nós, Pai, não te afaste de nós, Pai, sem Ti não tem condições, Pai, não tem condições de prosseguir, Senhor, sem Ti não tem condições de prosseguir, Senhor, ó Senhor, meu Deus amado, Pai, Espírito Santo de Deus, sem Ti não tem como, Pai, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos venha nos dando, Senhor, a graça e o poder para prosseguirmos, Pai, Espírito Santo, agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai, vem, Senhor, meu Deus, sobre nós com a Tua graça e com o Teu poder, Pai, e com a Sua graça e com o Teu poder, Pai, porque sentir é impossível, agradar, Pai, Seu Jesus, irmãos, tudo bem, louvar-se a Deus, Deus abençoe a Diana que está conectada conosco, Deus abençoe, compartilhe, eu tô pegando aqui meu celular agora pra compartilhar, Deus é fiel, compartilhe aí nesse exato momento, é impossível agradar a Deus, se não tivermos fé constante, estou mandando aqui, já no grupo da igreja local, que estamos ao vivo, louvar-se a Jesus, glória a Deus, nós vamos abordar o quarto tema do estudo, se tá me ouvindo legal, me avisa, eu tô sem fone, tô sem fone, até porque meu celular não tem nada de fone, e agora, é a primeira vez eu fui ver, mas qualquer coisa eu ponho o fone Bluetooth, e assim vamos indo, deixa eu abaixar um pouco aqui, abaixar aqui um pouquinho, porque louvar-se a Deus não tem como, prosseguimos, se você não dá um ok pra nós, estou aguardando o pessoal entrar, estou compartilhando, estou compartilhando aqui, glórias a Deus, o Senhor é muito bom, Pai, o Senhor é misericordioso com nossas vidas, o Senhor é misericordioso com nós, Senhor, sem ti não tem como, Senhor, prosseguir, obrigado, Pai, o Senhor é muito bom com nós, louvar-se a Deus, vamos lá, vamos abordar um tema, eu acho que vou ter que abrir um pouco a minha janela, se ficar a imagem ruim, vocês me falam, dê uma claridade, né? hoje tá um dia, atípico, nublado, mas vamos lá, vamos estudar sobre o tema 4, é, o tema 4, os outros temas nós já temos no YouTube, tá bom? esse também provavelmente vai pro YouTube, mas o tema nós já temos no YouTube, tá bom? o versículo base a qual nós iremos abordar é o versículo, louvar-se a Deus, de número Romanos 12, 12, que diz assim, regojaivos na esperança e seres pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, né? nós temos com o alvo dessa lição, nós vamos entender a necessidade de viver uma vida cristã dentro dos altos padrões, do comportamento inspirados por Jesus, então nós vamos aprender agora, nesse certo momento, a viver um comportamento inspirados por Jesus, sabemos que Jesus louva-se a Deus, é, alguém que deixou pra nós um caminho, Jesus deixou o caminho, fico grato aí pelo meu primo, é, família, oro muito por sua vida, Aloysio Genuíno, Deus abençoe sua vida, meu irmão, amém? Deus abençoe. Nós sabemos que nós cristões, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos os deveres sociais, éticos, aos quais, como parâmetro para o nosso comportamento, fazemos parte da sociedade e temos de exercer a influência sobre ela, nós temos o dever de exercer a influência sobre a sociedade, é, percebemos e notamos então, que nós fazemos parte de uma sociedade e temos que exercer a influência sobre ela, a igreja de Roma, é, destinaria, é, destinaria, 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 do texto sagrado, estamos estudando então agora sobre o tema, a lição 3 e 6, que viviam um clima hostil ao evangelho, eles deviam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas, o que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas o critério claro descrito pela palavra de Deus, melhor, vamos lá, você entende? Nós não temos que viver segundo o sistema, o sistema como nós temos visto aí, louvar-se a Deus, mas nós temos que viver segundo aos critérios bíblicos, hoje nós vemos que o sistema nos impulsiona viver como eles querem, mas nós não vivemos pelo padrão do mundo, nós vivemos pelo padrão de Cristo, ó, percebe, que as pessoas querem que nós vivemos pelo padrão do sistema, o que o sistema quer? O sistema quer que nós vivemos como o sistema, mas Roma tinha um grande desafio, Roma tinha o desafio de viver uma vida em meio às trevas, mas porém, brilhar a luz, não era fácil, não era fácil viver, porque, pense aqui, Jesus, ele tinha uma vida, louvar-se a Deus, difícil, difícil, por quê? O sistema obrigava ele a renunciar que ele era filho de Deus, todo o tempo você percebeu que os judeus, os saduceus, o carro do ovo está passando, deixa eu fechar aqui um minutinho, que nós vamos continuar, nós percebemos, então, que pela ótica bíblica, louvar-se a Deus, pelo que Deus tem sobre nossas vidas, que Jesus, ele vivia um tempo difícil, um tempo hostil, um tempo de guerra, um tempo de preconceito, palavras, porém, Roma e os soldados e o seu governo, queria todo o tempo expulsar Jesus, porque Jesus incomodava, porque Jesus não vivia conforme a eles, pensa, Jesus judeu, contrariando os princípios judaicos, Jesus, louvar-se a Deus, contrariando os princípios humanos, então, entenda que, louvar-se a Deus, o nome do Senhor Jesus, o sistema sempre vai nos impor, impor a segui-lo, mas nós temos que ver em meio ao sistema, sempre influenciando o mundo e as pessoas, não é o mundo te influenciar, não é a música mundana te influenciar, mas sim você influenciá-los, então, o que nós vemos hoje, infelizmente, é muitos cantores, góspios, pregadores, irmãos, sendo influenciados por músicas, mas não influenciando aqueles que cantam música, o que nós temos que entender é que a geração atual que vivemos, que é a geração de Cristo Jesus, temos uma grande missão, missão essa, de influenciar aquele que não serve ao Senhor, a servir ao Senhor, mas não temos que ser influenciado a largarmos, abandonar o Senhor, para serguirmos o mundo, o mundo já não está em nós, mas nós estamos em Cristo, então, aprendemos desde já, que, louvar-se a Deus, Paulo, mostra cinco diretrizes para que o nosso comportamento seja verdadeiro, no fruto da fé, no fruto da nossa fé, e o primeiro princípio que Paulo mostra, é o princípio de alegria, e ter esperança, ele diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 12, antes santificai a Cristo, como o Senhor vosso coração, estando sempre preparado para responder todos aqueles que vos perdi, razão da esperança que há em nós, então, alegrei-vos na esperança, esse é um princípio, se alegrar na esperança, coisa difícil é nós se alegrarmos e termos esperança, mas sabemos que a esperança vem de Deus, e nós cremos que lá na frente vamos alcançar, a fé é o firme fundamento daquilo que nós não esperamos, ou não vemos, melhor dizendo, mas esperamos que vai acontecer, para a glória de Deus, então, percebemos que Paulo fala constantemente em Romanos, sobre o tema esperança, você vai ler no livro de Romanos, Paulo sempre relatando sobre esperança, esperança, alegrei-vos na esperança, alegrei-vos, alegrei-vos, porque a esperança é que traz alegria, um exemplo, eu tenho esperança em conquistar algo, isso vai me alegrar, você tem esperança em casar, você vai se alegrar, você tem esperança em ter sua família, você vai se alegrar, você tem esperança em abraçar alguém da sua família, isso vai te trazer alegria, o que nos conforta, o que nos traz alegria é esperança, um exemplo, eu tenho alegria e esperança que após essa vida, eu terei uma vida eterna, para a glória de Deus, aleluia, por quê? Porque a esperança minha é a salvação, eu estou aqui por causa da salvação, eu sou um influenciador cristão, você está entendendo? Então, eu tenho o dever de influenciar as pessoas, então, influenciar para o caminho de Cristo, e influenciar para louvar-se a Deus, seguimos a bússola, hoje, nós temos várias pessoas dizendo que eles são o caminho, ah, eu sou o caminho, eu vou mudar o país, eu vou mudar o município, eu vou mudar o estado, não, o caminho é a bússola do crente, é a palavra de Deus, nós temos que seguir somente a palavra, irmão, louvar-se a Deus em meio ao sistema que vivemos, temos que entender que nós somos luz, ah, pastor, mas a corrupção tomou conta do mundo, a corrupção tomou conta disso, ah, dentro da minha igreja, tem um monte de pessoas atribuladas, você é luz, e quem é luz, influencia para o caminho de Cristo, louvar-se a Deus, eu tenho certeza, louvar-se a Deus, que Deus, Ele é fiel, aleluia, e temos que ter esperança, a esperança, louvar-se a Deus, Deus, louvar-se a Deus, sempre vem trabalhando sobre as nossas vidas, e temos que ter esperança, olha só, embora haja sofrimento presente, os cristãos se alegram nas promessas de Deus, com esperança, a finalidade de esperança é a redenção da nossa alma, a expectativa do cumprimento da nossa fé, enchendo o nosso coração de júbilo, despeito de circunstâncias extremas das situações negativas, que, vez por outra, aflige a vida de todos nós, Charles Sharpe falou assim, perdão, Champlin falou assim, alegria, ânimo, nós somos proporcionados quando contemplamos a fé, com tradição de nossa esperança espiritual, olha só, ainda que haja sofrimento, ainda que haja dor, alegria e vos na esperança, porque é normal, nós vivemos um mundo de atribulações, o ser humano é ruim, o ser humano é maldoso, sabe, eu passei por momentos recentes, dois dias de muita tristeza, profunda tristeza, porque eu vi que, verdadeiramente, o ser humano, ele é muito mal, o ser humano, ele age, não age como ser humano, alguém que Deus criou e deu a esperança de vida, o ser humano age de uma maneira diferente, absurdamente dizendo, ele age de uma maneira irracional, ou talvez usa a ciência da sua sabedoria para prejudicar, louvar-se a Deus as pessoas, eu fui muito prejudicado, louvar-se a Deus, do dia 12 para cá, muito lesado, esse ano eu tomei dois golpes, e para mim esses três golpes, eu vou para o terceiro, o terceiro não foi concretizado ainda, estou esperando, mas já é o terceiro, esse ano aqui eu chorei muito, porque aprendi que o dinheiro não nos dá alegria, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz uma satisfação humana, mas alegria não, a alegria está na esperança, a esperança que eu vou sair dessa prova no dia de hoje, e amanhã eu estarei melhor, a esperança de que eu perdi alguém aqui na terra, e amanhã eu vou encontrá-la, e poder dar um abraço e dizer obrigado, por ter me ajudado a prosseguir, porque muitas vezes nós não entendemos, por que essa tristeza bate no nosso coração, a dificuldade, a fome, o desemprego, o divórcio, a família, as drogas, quantas vezes nós não choramos, por dificuldades que passamos, e nós muitas vezes passamos essa dificuldade, e o que nos traz alegria, é cremos, é cremos esperança, Paulo diz, alegrei-vos na esperança, o primeiro princípio, o primeiro, louvar-se a Deus, a primeira diretriz de Paulo, das cinco, a primeira, é, alegrei-vos na esperança, eu quero falar pra você, que é tempo de se alegrarmos, é tempo de cremos, pastor, mas o Brasil tá ruim, mas lá na frente, eu tenho certeza que vai estar melhor, pastor, eu tô desempregado hoje, eu tenho certeza que amanhã estará melhor, porque através da alegria, nós criamos a esperança, e a esperança nos traz alegria, o segundo, diretriz, a segunda diretriz que Paulo deixa, para nós, viver, um amor, verdadeiro, um amor, no seio, da comunidade cristã, é, nós sermos pacientes, em meio à tribulação, a esperança cristã, nos dá coragem, e resistência, em aflições, prolongadas, que exigem, paciência, olha só, as perseguições, as tribulações, podem redundar, em benefícios para crentes, bem como, para o evangelho, é, no sofrimento, que entendemos, quantos somos dependentes, da graça de Deus, é nas tribulações, que crescem, as pessoas, as famílias, a igreja, a nação, esse grupo, tomam, um propósito, da unidade, em meio ao sofrimento, a tribulação, nos toma, nos torna, conselheiros, sábios, experimentados, a tribulação, pode, ajudar, as nossas, purificação, glória a Deus, espiritual, livrando-nos, do pecado, da imperfeição, Jesus, nos deixou, um grande exemplo, em todas as formas, de tribulação, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação, promove a paciência, olha só, e que a paciência, forma um bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança, e na esperança, estamos, louvados a Deus, confundidos, o que nós temos que ter, é paciência, difícil, né, eu sei, não é fácil ter paciência, paciência na tribulação, não é fácil ter paciência na tribulação, paciência, no desemprego, não é fácil, o maior descontrole emocional, está em nosso, pensar, sabia disso, percebe que, uma pessoa que sofre depressão, uma pessoa que sofre, com descontrole mental, como, é, ansiedade, crise de ansiedade, depressões, ela primeiro pensa, e aquilo parece que, confunde a mente dela, ao ponto de que, que ela tem, turbilhões de emoção, ela tem alegria, tristeza, raiva, ira, aí as pessoas falam, ela é bipolar, não é bipolar, é uma pessoa que está sendo, afligida, por emoções, que estão atingindo, o coração dela, porque pensam, um pai de família, sofreu desemprego, crise familiar, crise, louva-se a Deus, sentimental, crise financeira, e agora, uma pessoa que está vivendo, uma crise espiritual, como, essa pessoa vai, se importar, ou vai pensar, ela pensa, eu preciso resolver, eu preciso arrumar emprego, aí daqui a pouco, ela precisa resolver, o problema da minha casa, eu preciso, eu preciso, eu preciso resolver, o problema do meu casamento, ai meu Deus do céu, meu filho, meu filho, está me dando trabalho, ai meu pai do céu, não estou conseguindo desenvolver, o trabalho, dentro da sua obra, ai o que eu faço, o que eu faço, vem uma perturbação mental, e essa perturbação mental, não deixa, é, hostil, para, explodir, o que acontece, pessoas, passam por dificuldade, e não tem paciência, não consegue gerar, essa paciência, e Paulo disse, olha só, para viver, no meio de covis, de lobos, temos que, ter esperança, e, paciência, se não temos paciência, não vamos conseguir, viver, no meio, dessa dificuldade, nós vivemos, momentos, momentos tão difíceis, momentos tão guerreiros, de guerra, pessoas querendo devorar outra, uma guerra, um conflito, por poder, ganância, por dinheiro, ganância, por status, ganância, por se aparecer, pessoas, vivendo de hype, super festa, de momentos festivos, mas, esquecemos que a real cobrança, vem, para nós, eu costumo dizer, que tem pessoas, que não entendem, que, para que foi chamado, eu fui chamado, para uma grande obra, fui chamado, para uma grande obra, eu tenho um chamado, de Deus, e se eu tenho um chamado, de Deus, eu tenho que ter, paciência, na tribulação, eu já agi, eu já agi, confesso, eu sou uma pessoa, impaciente, eu sou uma pessoa, que muitas vezes, entra em processos, pela impaciência, então, gere a paciência, para você entender, que Deus, ele te chamou, e você precisa superar, se você tiver paciência, pode ter certeza, o primeiro pilar, que é, alegrai-vos, na esperança, você vai receber, a esperança, com muita alegria, porque você tem paciência, está passando por dificuldades, espera pouco, tenha paciência, vai dar certo, terceiro pilar, que o Paulo descreve, é perseverar, na oração, a perseverança, é o que o crete não tem, a perseverança, é que nós não temos, por que algumas pessoas, se dão bem, e outras pessoas, não se dão bem, por que, porque eu inicio um projeto, e não persisto, nesse projeto, por que eu não persisto, porque eu não persevero, aquele que persevera, ele consegue, e aquele que desiste, não consegue, você não entendeu, já faz parte da história, você não conseguir, se você não consegue, você já sabe, que você não vai conseguir, mas se você, perseverar, se você, perseverar, persistir, continuar, eu tenho certeza, que uma hora, vai dar tudo certo, na sua vida, eu sou uma pessoa, que persevero, em algumas partes, em outras, eu abandono, quantos projetos, já não comecei, abandonei, quantos projetos, eu vou falar, só projetos cristãos, tá bom, eu já tive um projeto, resgatando vidas, eu já tive um projeto, de casa de recuperação, eu já tive um projeto, de ajudar, as pessoas, com alimentação, morador de estado, de rua, eu já tive muitos projetos, e quantos desses projetos, hoje estão sendo, alavancados, o único projeto, ao qual Deus me deu, que está avante ainda, é a igreja, a igreja do Senhor, a qual o Senhor, entregou esse projeto, na minha mão da unção, mágape, e eu tenho tocado o barco, junto com os irmãos, mas é o único projeto, que eu tenho continuado, porque o resto, eu abandonei, então entenda, que tipo assim, o que nós precisamos entender, é que nós precisamos, prosseguir com os projetos, as portas, não estão se abrindo, prossiga, as condições financeiras, não são favoráveis, prossiga, pastor, está tudo difícil, prossiga, pastor, mas prossiga, pastor, mas prossiga, a ordem é prosseguir, perseverar, ora, persevera, eu comecei, um grande propósito, por esses dias, eu estou chorando, estou chorando, se eu falar para você, que eu não estou chorando, eu estou mentindo, estou chorando, comecei um grande projeto, com Deus, e hoje, eu estou chorando, chorando, porque eu vejo, que as coisas estão difíceis, quando nós, se colocamos de pé, nós percebemos, que tem poucas pessoas, ao nosso lado, quantos que dizem, ser amigo, quantos que dizem, ser parceiro, e quando você se torna, se está em um momento difícil, as pessoas querem dizer, se você está bem mais, você não quer lembrar, da dor, a dor, nós não queremos lembrar dela, porque a dor, nos traz tristeza, mas a esperança, nos traz alegria, então, quando alguém me pergunta, como está, o que você está fazendo, o que aconteceu, eu não quero lembrar da dor, eu quero lembrar do futuro, do que lá na frente, a esperança, então, nós sabemos, que nós temos amigos, muitos amigos, eu usei a palavra errada, muitos amigos, então, quando nós não temos, muitos amigos, poucos amigos, lembra de nós, poucos, por isso, nós temos que perseverar em oração, perseverar em oração, não desista do seu foco, pastor, eu tenho um sonho, de ter o meu negócio, eu tenho um sonho, de montar uma sorveteria, pastor, eu tenho um sonho, de montar um comércio, de eletro, eletrônicos, pastor, eu tenho um sonho, de montar isso, vai em frente, entenda uma coisa, se você não acreditar, na sua fé, naquilo que você está servindo, não adianta nada, não adianta acreditar em Deus, por você, acredita em Deus, mas eu não posso acreditar por ti, então, entenda, eu posso orar por você, mas eu não posso ficar a vida inteira falando, para você, de você para Deus, agora você tem que falar para Deus, entenda, que a esperança, está em nós, acreditarmos, e sermos pacientes, na tribulação, e perseverarmos, em oração, o que Paulo estava falando, alegremos na esperança, alegremos na esperança, alegremos na esperança, sermos pacientes, na tribulação, e perseverar em oração, sem oração, não agradaremos a Deus, olha só, aqui vai estar escrito, não importa, quão grande seja a pressão, o importante, na verdade, é onde está, a pressão, a pressão, separa você de Deus, ou empurra, para mais perto de Deus, o que essa pressão está fazendo com você, você sabe o que você está passando na sua casa, você sabe a luta que você está passando internamente, você sabe a guerra, e o conflito que está na sua mente, você sabe, o que se passa no seu coração, e essa pressão toda, o que está sendo causado, fazendo você chorar, fazendo você entrar em desespero, essa pressão toda, está te empurrando para longe de Deus, e te empurrando para perto de Deus, interessante que do dia 12, dia das crianças para cá, eu passei uma luta muito grande, mas, percebi que eu não sou nada, enxerguei que eu não sou nada, e eu tenho certeza que essa luta veio para me tratar, porque eu estava confiante no meu braço, confiante no meu eu, confiante, e o Senhor muitas vezes permite que as coisas para a gente, se esmurecer e Deus dizer para nós, toma uma atitude, que você não é nada sem mim, e quantas vezes nós temos, abandonado a fé, desviado do caminho, deixado de seguir a bússola, que é a palavra de Deus, para seguir, o entendimento humano, chegou o momento de você entender, que a perseverar, perseverar em oração é necessário, e essa pressão, que você está passando, está te pressionando, essa pressão está grande, você não está conseguindo mais entender, parece que as coisas não fluem, você está lutando, você está vendendo, você está projetando, você está tentando ganhar dinheiro de um jeito, tentando suprir a necessidade da sua família, parece que as coisas estão amarradas da sua vida, você não está fluindo em nada, você já foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, e nada está acontecendo, sabe por que nada acontece? porque você está debaixo de uma pressão, e essa pressão, muitas vezes, ou vai estar te empurrando para Deus, ou essa pressão, vai estar te afastando de Deus, e aonde essa pressão, começa, começa aqui, é dentro do nosso cérebro, é aqui que a dor começa, a dor de cabeça, inicia-se aqui a dor, e a dor, vem embatindo nosso coração, então perseverai em oração, persevera, não desista, Paulo disse, perseverais, e aí vem Paulo dizendo mais uma vez, compartilhei as necessidades dos santos, a esperança cristã não dá coragem, e resistência em aflições prolongadas, mas também dá aos cristãos, aquela largueza de coração, que torna receptivo na necessidade do seu irmão, entenda, temos que ser, um homem ou uma mulher, que entende a necessidade do próximo, entende a necessidade do próximo, quando alguém te contar um problema, não queira, cobrir o problema de ninguém, com o seu problema, o pastor, eu vim te contar uma coisa, eu estou passando uma dificuldade, olha irmão, eu também estou passando, olha irmão, eu estou com uma dificuldade, assim, 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 meu irmão, meu irmão chegou para desabafar com você, e você, simplesmente não ouviu ele, contar uma pequena história aqui, daquilo, do que eu já vi, eu já vi, e ia viver, um certo momento, eu lembro de um homem, que chegou a ter um profeta, não vou citar nomes, eu não quero expor ninguém, e disse, irmão, eu estou passando uma dificuldade, no meu casamento, estou desempregado, e o profeta olhou para ele, e disse, é irmão, eu também estou numa dificuldade, eu também, estou passando uma guerra, trabalhando demais, as coisas não estão rendendo, está difícil, está difícil para todo mundo, né, o irmão olhou para ele, para o profeta, e não esperava aquela resposta do profeta, esperava que o profeta fosse falar assim, posso orar por você? Mas o profeta quis cobrir o problema do irmão, com o problema dele, e sabe o que aconteceu com o irmão? o irmão, o irmão simplesmente, ficou triste, ao sair do culto, e se jogou de uma ponte, e aquilo ali, chamou atenção, para a minha vida, será que se, ele tivesse ouvido, aquele irmão, não tinha adiado? o irmão se precipitou, e se jogar da ponte, se precipitou, mas será que se, aquele irmão tivesse, aquele profeta, ele só fala, irmão, o que está acontecendo? aquela pessoa, não tinha desabafado, contado tudo, e assim, talvez, recuado, nesse estado, de entrar, tentar, contra sua vida, e conseguir, se matar, o que nós temos que entender, é que Deus, ele quer que nós, confiamos em alguém, mas também, isso não significa, que nós devemos, despreocupar, da parte social, o que é social? social próximo, a ética social, é você, estar próximo, das pessoas, quantas vezes, você deixou de ouvir alguém? quantas vezes, você deixou de, acreditar em alguém? chegou a hora, de você, viver algo diferente, quando você chegar, alguém, e dizer, irmão, eu preciso, contar um problema, para você, não deixe ninguém, cobrir, ou se alguém, cobrir, procure outra pessoa, que possa te ajudar, porque muitas vezes, as pessoas, não conseguem nos ajudar, e elas não tem coragem, o suficiente, para dizer, não posso te ajudar, mas eu vou estar, orando por você, e só a oração, já basta, entendeu? então, entenda, que Deus, ele quer, que compartilhamos, as nossas necessidades, aos santos, quinto, praticai, a hostilidade, é muito forte agora, segura, hostilidade, é uma forma especial, de, prestar, assistência, aos santos, especialmente, aos cristãos, exilados, perseguidos, ou desabrigados, desde o princípio, do cristianismo, em qualidade, vem sendo, diz, vem sendo, considerado, como, um dos deveres, importantes da fé, olha só, vou ler aqui, fazer uma pequena leitura, muitos dos crentes, viviam como estrangeiros, num mundo, distante, de seus pais ativos, e algumas vezes, enfrentando circunstâncias, hostis, hostilidades, nessas, nessas condições, tornavam-se, uma, importantíssima, manifestação de amor, o que Paulo, está dizendo, é que a hostilidade, não deve apenas, ser fornecida, mas, perseguida, a melhor, tradução, seria, perseguir a hostilidade, é bom lembrar, que Paulo, diz a Timóteo, que, o líder, tem a obrigação, maior, de praticar hostilidade, ainda que, seja, um mandamento, para todos, cabe, aqui, uma palavra de alerta, muitos crentes, a igreja, é um propósito genuíno, cumprirem, o mandamento, e tem sido vítima, de falsas, crições, que acusam, é, causam, grandes prejuízos, é necessário, muito cuidado, sejamos simples, como uma pomba, mas, astutos, como a serpente, mas, cumprir, esse mandamento, sem colocar, em risco, famílias, e, demais pessoas, na dúvida, a liderança, da igreja, deve ser, consultada, entende, nós, não podemos, aceitar, essa tal, essa tal guerra, essa tal guerra, não podemos, aceitar, essa tal guerra, que está acontecendo, pastor, eu não estou entendendo, eu vou concluir, estamos diante de um mandamento, que enfatiza o comportamento ético cristão, um mandamento, que só pode ser obedecido, em nossas vidas, se estiver, entregue, incondicionalmente, no altar do Senhor, fazendo assim, demonstraremos, uma natureza transformada, autêntica, na comunhão de Deus, muitas pessoas, conhecerão melhor, o Senhor, observando o nosso comportamento, verdadeiramente cristão, vamos lá, finaliza agora, irmão, entenda, vivemos de amor, com Deus, temos que, viver a palavra de Deus, toma uma atitude hoje, toma uma atitude hoje, saiba que Deus, tem o melhor, para a tua vida, mas é necessário, começar a seguir, aquilo que o Senhor, te ensinou, quando eu pego, esse estudo, eu me lembro, e vejo, que o alvo, era, você entender, a necessidade de viver, uma vida, dentro, dos atos, padrões, cristões, do comportamento, inspirado por Jesus, Jesus, ele sempre teve esperança, mesmo sabendo, que ele poderia morrer, Jesus, aos 30 anos, recebe uma grande missão, e aos 33, ele cumpre a sua missão, e, percebemos, que ele já sabia, de tudo isso, mas ele sempre, foi um homem alegre, ele sempre, foi um homem, alegre, sempre, teve esperança, após, a morte, carnal, é, percebemos também, que Jesus, ele sempre foi, paciente na tribulação, quando as pessoas, estavam acusando ele, tentando martilizá-lo, humilhá-lo, xingá-lo, cuspir nele, ele sempre, esteve, é, de uma maneira, sóbria, é, paciente, com aquela situação, ele nunca, abandonou, o barco, quando Jesus, é, foi, perseguido, ele estava, perseverando, nos montes, de orações, orando, perseverando, em oração, falando, pai, se possível, afasta-me esse cálice, mas se não, faça a sua vontade, ele lembra, muitas vezes, aquele, instrução, que é dado, aquela oração, que ele ensina os discípulos, dizendo, pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como também no céu, o pão nosso, de cada dia, que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, os nossos devedores, não, permita-nos, que caiamos, em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder, e a glória, para todo, sempre, amém, entende, que louvasse a Deus, Jesus viveu essa oração, no monte do Gethsemane, no Gethsemane, ele viveu essa oração, no Gethsemane, ele viveu essa oração, no Gethsemane, ele viveu esse poder, oh, aleluia, quantas vezes nós, deixamos, de cumprir, quantas pessoas vão chegar, o mestre, 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 me ajuda, ele ajudou, quantas pessoas, disse, senhor, eu não sei ver, eu não consigo ver, e ele disse, enxerga hoje, quantas pessoas, estavam, que nem aquele, aquele coxo, na beira de um tanque, e ele disse, levanta-te, eu estou caminhando, quantas vezes, ele chegou, para aquela mulher, e disse, mulheres, o que tenho eu contigo, o que tenho eu contigo, e ali, Jesus ajudou, ele compartilhou, as necessidades dos santos, ele, praticou hostilidade, chegou a hora, de você entender, que é necessário, sair dessa situação, chegando, chegou o momento, de você entender, a importância, da palavra de Deus, a importância, da palavra, do seu Jesus, o Senhor, ele tem grandes, projetos, na sua vida, só que o diabo, ele quer acabar, com a sua vida, o diabo, quer acabar, com os seus projetos, o diabo, quer te corromper, te desviar, dos seus passos, não é pecado, viver no meio, de cobras, não é pecado, viver no meio, do mundo, pecado, é se contaminar, com eles, que Deus não quer, Deus não quer, que você perca, a presença dele, Deus não quer, que você perca, a presença dele, Deus não quer, que você, pare, na caminhada, a sexta-feira, nós temos separado, para aprender, a palavra de Deus, e quantos, tem abandonado isso, quantos, tem largado, a fé, quantos, tem largado, o caminho, do Senhor, quantos, tem largado, a presença, do Pai, para viver, essas coisas mundanas, chegou o momento, de a gente, viver, uma intimidade, com Deus, chegou o momento, de vivermos, uma verdade, com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor, os profetas, que tem pregado a verdade, tem sido, massacrados, abandonados, no caminho, e você, cristão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, entenda, não julgue, julgue pelo que você vê, julgue pelo que você, sente, e sinta a presença de Deus, aonde você estiver agora, sinta a presença do Pai, aonde você estiver, nesse exato momento, nesse exato momento, onde você estiver, seja no seu carro, seja na sua casa, se jude, você for, sinta a presença de Deus, saiba, reconheça, ajude, ajude, nós pregarmos o Evangelho, ajude, nós continuarmos a obra, ajude, nós continuar, porque Deus, o amor não pode acabar, no anseio da comunidade cristã, o amor não pode acabar, no anseio da comunidade cristã, o amor tem que prosseguir, estão tentando acabar com o Evangelho, estão tentando distorcer, o Evangelho não é isso, o Evangelho não é um Evangelho arrogante, o Evangelho não é um Evangelho preconceituoso, o Evangelho não é um Evangelho não, o Evangelho genuíno prega o amor, a salvação de vida, e precisamos, os profetas que tem pregado a verdade, tem ficado abandonado no meio da caminhada, entenda, olhe, estude, estude a palavra de Deus, muitos dizem, Senhor, 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 mas será que é do Senhor? Você não coloca mais a prova os profetas? A minha voz nunca será ecoada, se você não der força pra ela, lives de corrupção, são compartilhadas, mas a live do simples pregador, do simples anunciador da palavra de Deus, não é compartilhada, porque nós temos ficado jogados no meio do caminho, porque a verdade não pode ser mais pregada, o mundo é mentira, a mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e a mentira tem prevalecido, chegou a hora de gente quebrar esses altares de baal, e o amor tem que prevalecer no anseio da igreja, a igreja não pode perder esse amor, por isso nós temos que ter alegria, temos que ser paciente, temos que perseverar em oração, temos que ser louvar a ser Deus hospedeiros, ajudar as pessoas, temos que ser hostis, temos que prosseguir, porque se não prosseguirmos não adianta, essa semana eu tenho chorado muito e visto, que verdadeiramente o amor de Deus, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, mesmo de hoje, mas as pessoas não tem dado crédito a Deus mais, O que é o meu despeito, eu sei que só tens pensamentos de paz, por ter sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás, eu não compreendo o tamanho, a vontade que está sobre mim, eu desconheço um outro amor assim, vou finalizar isso tudo, sabe o que é importante para nós? Para nós termos uma vida ética com Deus, sabe o que é importante para nós? Temos uma vida diferenciada, nós vivemos em um sistema corrupto, e temos que lutar contra o sistema corrupto, nós vivemos em um sistema corrupto, e temos que lutar contra o sistema corrupto, eu não sei se você está entendendo a mensagem que eu vim transmitir, mas crente, meu irmão, tome cuidado, com cuidado, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando, eu quero fazer uma live, se que puder, sobre a volta de Cristo, essa live hoje, talvez não possa ser compartilhada, talvez essa live hoje não vai ser curtida, talvez essa live hoje não vai ser repassada, talvez essa live hoje vai ter pessoas que vão dizer que eu falei bobagem, mas hoje as pessoas têm perdido a esperança, as pessoas têm perdido a paciência, e as pessoas pararam de perseverar em oração, e eu vim aqui com um homem, comedor de arroz e feijão, vai levantado por Deus, para dizer para você, Deus tem projeto na sua vida, Deus tem projeto na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém?